Boa noite, Kátia. Tenho 28 anos, mas me sinto muito larga. A bichinha tá se sentindo pouco. Quando ela vai anhar, olha só. A xerolane da bichinha tá assim, ó. Tá ok, como a gente fala lá no Nordeste. Afolosa da bichinha, tá. Oi, 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 minha gente linda! E é nesse ritmo de afolosazice. Não, afolosazice nesse canal, não. Sem afolosaizices. Essa fui eu que vetei mesmo. É que a gente vai começando e ó, o negócio é o seguinte. Fiz um acordo, um combinado com meu marido. Ele ainda não tá sabendo. Na verdade, eu fiz um combinado com a equipe e a gente vai só comunicar meu marido. Quem vai falar pra ele? Vocês, né? Eu não tenho nada a ver com isso. A gente fala e sai correndo. O que é o combinado? Quando esse canal bater 10 milhões de inscritos, 10 milhões, Robson Alcântara vai voltar aqui nesse canal. Por que vocês estão pedindo? E olha, gente, eu consegui gravar em 10 anos de carreira um vídeo com meu marido. Que foi no vídeo do dia de 1 milhão de inscritos. Mas vambora pras perguntinhas de hoje. Por favor, se inscreve aí. Ajuda a gente a chegar nesses 10 milhões aí. Tô prometendo até a participação do meu marido. Vamos começar aqui. Boa noite, Cátia. Tenho 28 anos, mas me sinto muito larga. Será que é porque eu sou muito magra? Ô, mulher, tu conhece alguém mais magra do que eu aqui, minha filha? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu te garanto que não tem a folosice aqui não, louca. Tá doida? Qual dos seus cursos você me indicaria a comprar? Aperta e solta, né, louca? Que a gente fala de pompoarismo aqui o tempo todo. O meu namorado e eu estamos morando juntos há 5 meses. E claro que quase todos os dias... Nossa, esfregou na nossa cara, hein? É por isso que é bom 5 meses de namoro. Ah, Xerolaine tá de que cor? Da cor dessa flor aqui, entendeu? Ô, coisa boa. Né, Juliana? É, a gente tem uma dessas aqui que a gente tá vindo, acabou de chegar de férias. Aqui a lua de mel. Bonita a pele. Cabelo tá sedoso, né? Minha filha. E claro que quase todos os dias fazemos. Mas sempre de ladinho. Ué, gente. Com 5 meses você já tá fazendo só de ladinho. Quando você tiver com 5 anos de namoro, o que que sobrou pra moça? Deu até uma pausa dramática. É, a gente tava toda empolgada aqui. A gente... Ou de costas. Ou de costas. Pior. Pois naquela posição papai e mamãe. Ou no frango assado. Me sinto realmente muito larga. E acho que ele também percebe. Sempre invento algo pra gente mudar de posição. Mesmo de 4, às vezes, me sinto larga. Me ajuda. Ah, por favor. Gata linda. Vamos lá, gata. Olha só. Tia Kátia ficou preocupada com você aqui agora. Porque você falou que nas posições de papai e mamãe. Flato vaginal na posição de papai e mamãe. Tá larga mesmo, amiga. Porque qual que é a posição comum de acontecer? Quando a gente tá de 4. Quando a gente tá de 4, anatomicamente, o útero, ele dá uma quedinha. Porque o útero, ele não fica assim, bonitinho, igual vocês tão achando que ele fica pendurado aqui em pé desse jeito. Não, ele fica uma coisinha meio que deitadinha, assim, dentro da gente. Então, tá aqui o útero. E quando a gente fica de 4, ele dá uma quedinha aqui pra trás. A gente fica com um pouquinho mais de espaço aqui. E aí, nesse momento, nessa posição, na verdade, é uma das posições que mais entra ar dentro da xerolaine aí. E pode, sim, causar o flato vaginal. Que eu chamo aqui, né? O buceido. É um peido da buceta. Você entendeu aí? Porque entra ar. E todo ar que entra, minha filha, vai sair. Só que isso acontece, geralmente, na posição de 4. Se você tá dizendo que na posição de papai e mamãe, de frango assado, já está acontecendo. E isso significa que, realmente, o seu nível de frouxidão, digamos assim, de fraqueza muscular, já é um nível mais... Tipo, precisamos começar a fazer o exercício agora. Você vai fazer agora o download do meu e-book aqui pra você, tá joia? Pra você começar a treinar. Lá já tem 7 dias de exercícios aí pra você. Então, você faz esse download e vai começar a treinar esses exercícios, tipo, urgente. Pra ontem. Rosa, bom dia, Kátia. No nosso caso, tá boa tarde. Aí fica boa noite, boa tarde, boa noite, boa tarde. Porque o sol vai, o sol vem, o sol vai, o sol vem, o sol vai, o sol vem. Tá uma coisa muito doida aqui. O meu parceiro agora, deu pra na hora que a gente tá transando, ele pede pra eu fazer força como se estivesse ganhando neném. Imagina? Você tá lá e o cara... Pare essa criança! Pare minha rola! Solta o braço do neném, vai! Suu! Ai, que ouro! A perninha, a perninha, a perninha. Gente, e eu sinto um líquido quente saindo da minha vagina, que molha o lençol todo. Quero saber se isso é normal ou faz mal. Eu fazer essa força me prejudica. Amigo, olha só, presta atenção aqui, ó. Por que que ele pede pra você fazer... Eu não sei se vocês já espirraram na hora que vocês estão transando. Já espirrou? Já. O que que o boy fala? Quando espirra, ele expulsa às vezes, né? Por quê? Porque nós dá aquela apertada aqui. Essas meninas não valem de referência, porque é tudo pompoarista, entendeu? É, não é? Mente na minha cara. A gente já fez uma apertadinha. Ah, amor! Já falei que nessa empresa dá demissão por justa causa aqui, hein, gente? Por que que ele pede pra você fazer força, como se fosse ganhar, né? Porque é nessa hora que dá apertadinha, amor. Mas deixa eu falar um negócio aqui pra você, o namorado da Rosa. Tem jeito mais fácil, vocês ouvindo. Não precisa ficar toda vez expulsando, parindo uma criança. No caso, o seu membro aí de lá de dentro, entendeu? Não, Rosa. Vamos fazer o aperta e solta, entendeu? Pra você aprender a apertar na hora que você precisa apertar. Vai ter um dia. Por isso que eu ia falar agora aqui, ó. Vai ter um dia que ele vai falar assim, solta, solta, você vai apertar. Fala assim, eu não quero que eu apertasse. Agora você aguenta. Segura, Rosa. Você segura. E aí, Rosa, esse líquido que você sente, pode ser que seja xixi, tá, gata? Porque quando a gente tá fazendo uma força muito grande, aí nessa musculatura pélvica, quando você não tem controle sobre essa musculatura, pode ser que você tenha tendo perda urinária, porque a musculatura não tá bem forte. Então, é o seguinte, vamos aprender a fazer esses exercícios de aperta e solta aí, pra ter o controle sobre essa musculatura, fazer apertada na hora que tem que apertar, soltar na hora que tem que soltar, sem perder urina, sem perder xixi ali, hora nenhuma, tá? Então, minha gata linda, tu faz igual a fulana Ramos aqui do de cima, da resposta anterior, baixa esse book logo aí e já começa a fazer esses exercícios. Pra aprender a apertar na hora direitinha, dá uma chupitadinha, dá uma dedilhadinha. Vai nem precisar pedir pra você apertar na hora. Vai nada, ele vai pedir é pra sair. E eu quero que você volte aqui com esse depoimento. Cátia, eu fiz os exercícios e o boy pediu pra sair. Cátia, sua linda, adoro gente de bom gosto. A gente adora selecionar pergunta de gente que faz elogio, tá, gente? Não tive muitas relações sexuais em minha vida. Conheci um boy maravilhoso e tivemos uma transa, no mínimo, estranha. Ué, eu achei que ela ia falar sensacional, incrível. Não, já foi, meteu logo um estranha no começo. Comecei a ficar muito molhada ao ponto de espirrar na cara do boy. Fiquei assustada e não senti um prazer máster. Como sei se foi um orgasmo? Pois nunca tive um. Ô amor da tia Cátia, vamos lá. Pega na mão da tia Cátia, que esse aqui tá começando a vida agora. Primeiras experiências. Vamos entender algumas coisas aqui, amor. Orgasmo é uma coisa. E o que você teve, provavelmente, é um squirting. Que é um... Um esperrátil. Isso, um esguicho. A palavra squirting significa esguicho. Que pode, geralmente, vem acompanhado de um orgasmo. Mas, como você mesma descreveu aqui para nós, e essa parte a nível global eu achei maravilhosa, foi você dizer, eu não senti um prazer máster. Porque tem muita gente que acha que quando tem um squirting, que é esse jato que sai ali dentro do canal vaginal, que não é urina, não é xixi, é um líquido próprio das glândulas de skinny ali, que são as glândulas parauretrais. É um líquido que sai quando a mulher, geralmente, tem uma contração mais forte. Pode ser acompanhado ou não de um orgasmo, tá? Então, aí teve uma contração... Uou! Imagina que você tem um balãozinho. Hoje, já que a gente já usou o balão, hoje nós temos o balão aqui de fundo didático para nós. O que é um squirting? Imagina que tem as glândulas, as glândulas de skinny, ela tá aqui, ó, cheia de liquidinho. Quando a gente tem uma contração, dá aquela apertadinha... Quase fiquei molhadinho. É isso aí que acontece. Apertou a glândula, o líquido que tem lá dentro sai, entendeu? Não, super didática ela hoje. Geralmente, isso acontece quando a gente tá tendo um orgasmo. Porque quando você tem um orgasmo, você tem uma contração muscular. Então, contraiu, o líquido sai. Mas nem sempre é acompanhada. E outra, que a gente precisa desmistificar. Não é porque você teve um orgasmo com o squirting, que ele vai ser muito mais intenso do que todos os outros orgasmos que já teve na vida. Entende? Então, eu adorei a sua pergunta por isso. Porque muita gente acha que... Ah, só vou ter orgasmo se tiver o squirting, se sai um líquido de dentro de mim. Não! Não é assim que acontece. A maioria dos orgasmos que nós mulheres temos, não sai um líquido de lá de dentro. Porque a nossa lubrificação, ela já está acontecendo durante o ato da penetração. Ao contrário dos rapazes que tem um momento aonde eles têm a ejaculação aí. Então, esse squirting, ele é comparado à ejaculação masculina. Ele acontece em um momento aí. Mas entendam, nem por isso significa que o orgasmo é mais intenso. E entendam que nem por isso significa que a pessoa teve um orgasmo durante aquela contração. Sabe uma coisa que acontece, por exemplo? Então, alunas que são pompoaristas, que têm essa facilidade em ter o squirting, porque sim, tem que ter uma facilidade anatômica e varia de mulher pra mulher, isso daí. Elas conseguem ter o squirting praticando os exercícios de pompoarismo. Uma nota mais extra. Gente, hoje a gente está muito trabalhada no pompoarismo. Adorei. Já tentei de todas as formas. Na penetração é de boa. Ah, então não está entupido não. De começo, me sentia horrível por não conseguir fazer ele gozar. Mas, detalhe, todas as ex dele nunca fizeram ele gozar. Já estamos sabendo da vida das ex aí também, né? Ela puxou a ficha. Eu quero que ela confie ela. Então, o problema não está em mim, RS. O sonho dele é gozar no oral. Estou sem solução? Cacá, cacá, cacá. Cacá, gata, vamos lá. Qual é a boa notícia do rolê aqui, Odai? Todas as ex, ou seja, realmente o problema não é contigo. Porque pode ser uma questão de técnica? Pode ser. E técnica a gente está aqui pra te ajudar, Odai. A gente está aqui pra isso. Mas como é com todas as ex, ou seja, não é falta de técnica. Porque elas também devem ter se esforçado aí, as bichinhas, né? O que acontece? O sexo oral, de acordo aí com a psicologia, Ele é o momento de maior entrega durante o ato sexual. Ele é muito mais intenso em entrega do que uma penetração, por exemplo. Então, esse boy, ele precisa ver dentro da cabecinha dele aí o porquê que é que ele não consegue se entregar plenamente aí durante o momento do sexo oral. Sabe? Então, não tem nada a ver com a técnica, não tem nada a ver com vocês. É mais uma questão interna dele. Bora dar uma visitadinha no terapeuta, na psicóloga, pra dar uma escarafunchada e descobrir o que que é. Às vezes, ficou um traumazinho ali de uma primeira relação, que alguém meteu um dente, ficou registrado, uma memória ruim ali. Às vezes, ele também não lembra disso. Às vezes, dá uma escarafunchadinha ali que rapidinho resolve isso. Mas vai ser na terapia, não vai ser com você, tá, gata? A gente pode ter a técnica que for na face da terra. Cada um é cada um. Sexo oral é uma questão de entrega. E a entrega parte do boy, nesse caso aí. Tá bom? Posso dar uma dica? Pode dar uma dica. Eu tenho mais medo das dicas ali assim. Não, essa dica é boa, juro. Então vai, vai. Às vezes, é uma questão de sensibilidade, não consegue. Normalmente, o processo é o contrário, né? Você começa no sexo oral e vai pra penetração. Tenta fazer o caminho inverso. Já que ele faz mais rápido na penetração, ele começa na penetração, quando ele estiver perto... Vai pro oral. E vai pro oral e ele vai provavelmente... Boa, arrasou! Nada como ter um proprietário de rola no ambiente. Maravilhoso ele. Às vezes, também é um fetiche. Não que eu saiba me contarem. Ele já me do meu. Certo? Fica aí uma opinião rolística pra você. Super adorei aqui a dica. E depois volta aqui pra contar pra nós. Se deu certo ou se não deu certo. Meus amores, já sabe. Se inscreve no canal pra gente trazer o senhor, meu marido, aqui nesse vídeo de 10 milhões. Será que eu já conto pra ele ou será que eu não conto? Volto. Deixa eu surpreender. Vamos descobrir se meu marido assiste meu canal agora. Mas se inscreve aqui pra gente bater esses 10 milhões. E já sabe, deu algum BO xerolanístico por aí? Bora começar a fazer esses exercícios de pompoarismo. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo pra vocês. O e-book do Aperta e Solta 0800, amor, de grátis na faixa. Só faz o download e já começa a fazer esses exercícios por aí. Tá bom? Um beijo na bunda e até a segunda. Tchau, tchau. Ó, já vou logo pedindo perdão pela edição. É porque o sol tá vindo e vindo, vindo e indo, vindo e indo. Facilita a vida do meu editor, viu, gente? Obrigada. De nada.